Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão Mario aqui rapaziada, hoje trago pra vocês mais um vídeo do canal do Felca E o nome do vídeo é o seguinte A treta do Raluca, rapaziada eu achei que eu não ia trazer mais vídeos do Raluca aqui Mas cara, é o Felca cara, não tem o que eu fazer, eu tenho que trazer cara, é o Felca Então eu vou trazer pra vocês, já deixa o like daquela moral Rapaziada, fique tranquilinho que essa semana eu arrumo a questão de membros, tá? Vou deixar, arrumar certinho pra vocês, aí eu já aviso, vou avisar lógico Quando eu ativar, ainda já faz certinho se a gente... Eu tô pensando em criar um do Discord, tá? O Discord eu acho que seria melhor Porque tem pessoas falando que pode ter muita gente zoando, tipo, no grupo do WhatsApp, entendeu rapaziada? Mas eu pensei assim, se for pro nível específico de membros Cara, não é possível que a pessoa vai pagar pra zoar, se bem que aqui é o Brasil, né? Tem gente que é xarope Mas cara, a gente vê certinho, o importante é poder fazer a questão de membros Pra vocês decidirem quais vídeos eu trazer aqui Porque cara, eu já falei, o canal é feito pra vocês e nada mais justo que vocês decidiram o que vocês querem ver aqui Então é isso que vai funcionar, rapaziada, belezinha? Então é isso, dá aquela moral pra se inscrever no canal se você não for inscrito Comente os próximos vídeos que você quer ver aqui E é isso, sem mais enrolação Bora pro react Felca, fala da Raluca Raluca? Eu não tenho ainda essa criptomoeda Eu tenho Ethereum, Litecoin Não, Felca, a Raluca é o menino lá Que iludiu o outro menino hétero O menino se apaixonou e foi lá e gravou e postou Eu falei, hétero que se apaixonou por um menino É isso mesmo? É O outro gravou e postou, foi Eu falei assim, então é por que vocês não me deixam quietinho, descansando Por que vocês estão trazendo essas assombrações? Esses demônios assustadores Que alguém tem que estar trazendo Essas maldições pra mim, eu não vou atrás Tem que descobrir que alguém está trazendo Eu pensei, mas vamos ver o que está acontecendo Dei uma olhada na situação e comecei a dar risada, bicho Caramba, que situação diferente, né? Vocês vão entender, vem comigo Eu gosto da tua pessoa, não somente como interesse amoroso, mas Ah, e aí o Dando Moura meio que soltou Deu um plot twist aí que o Raluca na realidade é a Raluca Também É mulher Eu sou apaixonadinho Olha pra mim, seja honesto, seja sincero Você acha que eu ligo pro bem-estar de Raluca? Não Eu quero pegar o meu e ir embora É bostil, né? Bostil é assim mesmo Cada um pega o seu e todo mundo que morra Eu sou assim, pô, não perco o tempo Também não é assim, né, Felca? Calma aí Não é porque a gente... Pô, não é porque a gente está vendo a treta aqui Que a gente também tem que desejar o mal de ninguém Aqui ninguém deseja o mal de ninguém, tá, rapaziada? Eu sei que vocês também... Você quer ver ambos os lados pra saber quem está certo Mas nunca vai desejar o mal de ninguém Eu não desejo o mal do Raluca E jamais vou desejar o mal também pro G.A.R., que é isso? Não, eu sou um verdadeiro bostil... Brasileiro Sabe quando um cara... Felca está brincando aqui, você sabe muito bem disso Você sabe que ele brinca, ele gosta de brincar E é um tombo, assim, na estrada Daí você para o seu carro, assim, olha dentro da cabine do caminhão Está o caminhoneiro emperrado nas engrenagens Os caras se preocupam em pegar a mercadoria Você fala assim, puxa, seria bom ajudar, né? Eu acho que ele está morrendo Daí você olha assim pra baixo E tem um engrandadinho de cerveja Bonitinho, assim, no seu pé Daí você fala assim, puxa... Ah, mas também todo mundo morre, né? Nesse vídeo eu resolvi expor Também todo mundo morre, né? Um tiktoker gado famosinho Que se autodenomina Redpill Por motivos... Autoexplicativos Tudo começou nesse vídeo do Raluca Que olha o que ele fez Ele vai falar com o Jean Que é esse ponto de se dizer que ele está apaixonado E imagina todo um cenário Que o Jean fica parecendo mesmo Um cara imundo Não que não seja, tá? Não sei Não sei, eu vou ver agora Mas a princípio é isso Não que não seja Fala que o Jean é Redpill Enfim, ele convence mesmo Que o Jean é um escravo da maldade Ela tem uns... De 90 a 110 mil reais Na tua tem quanto, mais ou menos Se tu puder dizer Uns 200 mil Eu tenho um dinheiro legal, né? Rapaz Que coisa esquisita Eu acho que se a gente fizesse algo juntos No esquema que eu estou te propondo, né? Fazer algo mais... O problema aqui, ó Provavelmente o Falca vai destrinchar tudo aqui, né? Vai poder destrinchar um monte de vídeo Vídeo e respostas Vídeo e respostas Vídeo e respostas Vídeo e respostas Depois vai vídeo e respostas Vídeo e respostas Vídeo e respostas Vídeo e respostas Em oito minutos E aí ele começou a chamar Para morar com ele e a mãe dele Que a mãe dele Ia fazer a nossa comida E ela faria a comida Para a gente de graça, tá? A nossa comida... Tipo assim, a gente teria... A gente poderia fazer a cara do velho Fizerem comida Assim, se um cara me liga Fala que eu vou morar com a mãe dele Que eu vou bombar na internet Que ele tem mais de 100 mil reais 110 mil reais Ele vai me bancar Eu não vou levar na moral não, irmão Fala assim Rapaz... Dá cheirador de calcinha Tu bosa nos outros no ônibus Eu confio, né? Eu fico com... Tu bosa nos outros no ônibus Natural C O cara ganha mais de 100 mil por mês E mora com a mãe dele E depende dela para comer Não, mas mãe é sagrada, Raluca Mãe é sagrada Comidinha gostosa de mãe Não vai ter... Não vai ter outra no mundo Que vai ser melhor Eu vou ter que discordar de você, Raluca Não gostei Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Tá, é agora que o negócio fica funilado Fica no funil Eles começam a falar de funicação Na calma De pipi no pipi De pipi no botão Enfim Essa é a parte que me dá medo Mas tu já beijou? Não Quando eu for te beijar Vou ter que levar por um canto Pra não sentir Nossa, eu tinha esquecido disso, cara Que vergonha Vai no selinho Vai começar no selinho Vai indo Vai dando selinho Vai dando beijinho Eu vou descendo Pega no seu pipizinho Dá um beijinho Até sair o creminho Selinho As ide... Ah, mano Faca é muito bom, cara Esse cara é torto também É, gente Você quer um conselho? Quando você tiver nessas ideias Não vai cá com ninguém, não Não se expõe dessa forma Eu falo porque eu sou esquisito Mas eu... Eu falo porque eu sou esquisito Dá uma vez Eu poupo pros outros Fico sozinho Tenta sociabilizar Não, você não tá apto Olha como eu sou grande Musculoso Eu vou te proteger Eu realmente não sei O que ele esperava Que eu fosse responder com isso Mas se fosse pra chutar Seria algo do tipo Nossa, alabo mal Você faz me sentir tão segura Protegida Vai com uma hipusinha Ai Ai Ai, não faz isso não Pô, ele gravar essa brisa Eu até entendo Agora ele gravar Editar Ainda assim decidir postar Daí foge do meu entendimento Fala um negócio, então E eu vou falar agora Porque tu pode se arrepender depois Eita, fala agora, então Mano Não me arrependo depois, mano Vai O maluco falou assim Vai Vai que eu tô gravando Eu tenho que pegar o take Vai O maluco mutando toda hora Pra poder estourar o outro pro vídeo Não, o Jean foi menino também Tu vê a bolinha mutando E esmutando toda hora Tu tem que Pô, mano O Felca falou tudo, cara Nossa, o Felca falou tudo, cara Tem que saber que tem coisa Tudo confia Mas ele comenta, né Você tá gravando Ele deve ter comentado, né Você não tá gravando isso aí, não Ele acha que ele comenta O Jean falou, né Não tá no normal, não Eu vou me segurar pra não dar um... Pra não soltar um... Pra não dar um beijo É, eu não vou me segurar Nenhuma, não vai ter ninguém Pô, eu nunca queria ir numa carro Com o Ralu Eu não sou nem louco Se eu me chamasse Eu ia tirar o carro da internet Tanto medo Assim, duro Falando só o necessário Você vai, calca um Raluca Ele entra na calça Você vê assim, ó Recording Aí você, pô, que isso Que coisa estranha Que aconteceu aqui Aí você fica quieto Com medo Passa uns 20 segundinhos Você ouve assim Stop recording Aí o Raluca fala assim Então, o que você tá Você tá quietinho? Você é mais quietinho, né Não vai falar nada Fala umas coisas Pra gente fazer aqui Pra gente ver o que vai dar Já com o dedão aqui, ó Pra gravar Fala umas coisas interessantes Aí se solta mais, menino Fala assim, então Se solta mais, menina Ah, pô Cara, se assim Sei lá, mano Assim, rapaziada Pô, eu acho Pô, o Raluca vacilou Pra caramba também Agora eu ia chamar de A Raluca, tá Porque se for verdade O que o Nando falou Ela é mulher, pô Sei lá, rapaziada Será que foi pra tanto Assim mesmo O que tá acontecendo, cara Assim, na minha humilde opinião Será que é pra tanto? Pô, não tô querendo não Ela tem uns problemas também Lógico, não justifica Nada justifica, rapaziada Não tô aqui querendo Ser advogado, não Mas nada justifica Mas sei lá Tem tanta coisa Tão importante assim Pra, a mais assim Do que levar isso aí Como se fosse a coisa Mais importante do mundo Bom, Raluca Assim, sendo sincero Se eu puder falar Um negócio assim Quando eu te vi Cara, eu trago aqui Porque eu gosto pra caramba Aqui, porque pô A gente dá risada Da hora toda Mas pô, foi Igual a do David Jones, cara David Jones foi Eu trouxe o meu curtir Porque foi engraçado, cara Mano, não teve como Ainda mais quando começou O Long Greenpeace Fazer as dubladas Não teve como não dar risada Mano, foi engraçado demais Mas você viu também A repercussão que deu Cara, é muito Bem alto os caras Quando os caras pegam pra cancelar Fih, não tem essa não Que porra é essa, bicho Pensando Eu tô aqui no campo minado Ele só tá querendo tirar Uma informação de mim Não, melhor vazar daqui Melhor vazar, meter o pé Não, eu já tive bastante relações Raluca Já teve JL Já namorou Já, já Já, já namorei Tenho bastante experiência O cara quase babando Pra falar Ah, é tomar no cu Enfim, daí o Raluca postou esse vídeo Na cal com o JL Daí o JL fez uma resposta Daí todo mundo ficou Do lado do Jean Daí o Raluca fez um vídeo Resposta Da resposta Daí as pessoas Do lado do Raluca Voltou pra Ficou do lado do Jean também Ficou todo mundo Do lado do Jean Voltou pra Do lado do Jean É que o Raluca Moscou no vídeo Os dois casaram Tiveram duas crianças Só que uma das crianças Teve uma complicaçãozinha Isso é verdade, pessoal Que isso, não O que esse cara vai falar, mano Teve uma complicaçãozinha Na gestação E infelizmente Nasceu, assim É Falecida, né Eles alugaram Uma grávida De aluguel, né Pra ter o parto Infelizmente Faleceu na barriga Eles pegaram e comeram A carne da criança Fiquei um pouco tímida agora É dois dodói Dois dodói Agora, se tivesse na seita Não estaria se envolvendo com coisa Tudo se resolveria Agora falou um negócio que é verdade Tudo se resolveria Rapaziada, eu não sei como é que funciona Eu vou participar dessa seita aí, tá Do fé é o que eu vou participar Eu não estaria em paz Tenho bastante experiência Agora vem a melhor parte Isso é verdade, tá, pessoal O Jean era triste Deprimido Com toda essa situação Falando assim Puxa, o amor é uma mentira Então, afinal É uma mentira Ele desiludido O que ele faz? Ele processou o Haluca Vou processar o Haluca No civil E no criminal Ele vai responder pelas consequências dele E pelos atos dele Puxa, que maravilha Essas coisas melhoram muito o meu dia Imagina os pormenores desse processo aí O advogado falando assim Não, o meu cliente Ele... Tá um baladão advogado Eu queria conhecer coisas novas Quem sabe ele não gosta Ele tem que experimentar Entendeu? Assim Quem nunca, assim Sentiu as desvontades De... Falando o Haluca não dá, cara Os vizinhos do Haluca tinham que sair por dia Não é muito bom, velho Esse é um... Um... Eu não sei Um pipi Uma coisa assim É gostoso também É gostoso também Quem sabe ele não gosta Vai ter que experimentar E o juiz, olha Eu peço que mantemos a cordialidade No recinto, no ambiente E o advogado fala assim Ai, gente, desculpa É que eu tenho TDAH E o juiz fala assim Olha, o Jean L Ele tem direito, sim De amar, tá E o Haluca Ele tem direito de ser amado Deu um calatário Fala, mas que porra vocês estão falando Que porra que é o Haluca? O que é isso? É jogo? Ai, gente Fiquei mal com tudo isso, sabe? Ai, mexeu com o meu interior Vontade de colocar uma... Uma balinha na cabeça Enfim, eu desejo que o Jean Encontre a paz Tá? Ele tá atribulado O Haluca também tá alterado Que ele encontre a verdade Dentro dele próprio Eu nunca mais vou fazer vídeo Dessas coisas, bicho Coisa ruim Não trai coisa ruim pra mim, não, viu? Deixa quietinho na minha Vou mudar Vou fazer vídeo só de Minecraft agora O Skyward Vou encontrar minha paz Vou até o episódio 5.000 5.300 Até a próxima Ah, mano, cara Desculpa, rapaziada O Felca é muito show, cara O Felca é muito show, velho Realmente, assim Se pudesse dar 300 likes Eu daria, mano É muito bom, cara O vídeo do Felca é muito da hora Rapaziada, pelo amor de Deus Se inscreva no canal Você não é inscrito Olha aí Você viu? Não é inscrito, cara Já se inscreve, dá essa moral Ó, e lembrando que tem uma playlist, tá De todos os vídeos que já trouxe do Felca Eu sempre deixo no cantinho aqui, ó Vai lá e maratone Lembrando que hoje é quarta-feira Hoje é dia 19 do 4 E hoje tem Corinthians, hein Hoje tem Corinthians A última vez que eu falei Que hoje tem Corinthians Não é se lascou Mas hoje vai dar certo Vai dar certo É Neokímica Arena Libertadores Hoje tem Corinthians, rapaziada Tamo lá É isso, rapaziada Foi uma loucura aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço Valeu e falou